E como que a JusXpert entrou na tua vida? Como é que foi essa história? Pois é, aí eu comecei a procurar na internet, porque eu precisava achar alguma coisa flexível, já que eu estou trabalhando, normal, eu precisava achar alguma coisa que fosse mais flexível para mim. E aí, busquei ali na internet, no Google, busquei no YouTube, busquei no Instagram, mas aí no YouTube eu estava assistindo um vídeo, e aí antes de começar esse vídeo, apareceu a propaganda da JusXpert com o senhor ali, falando e tudo mais. Aí, olhei e falei assim, nossa, deve ser interessante, mas passei e falei assim, não, não sei se isso vai ser legal, não. Você me dispensou ali, passou na timeline e falou, deixa quieto esse negócio, me dispensou. Foi mais ou menos assim. Vou levar ali, vou levar ali. Mas aí eu continuei buscando, e apareceu novamente ali a propaganda. Eu atormento mesmo, meus alunos, viu? Eu atormento. Eu atormento. Apareceu a propaganda, eu falei assim, não, quer saber? Eu acho que eu vou clicar ali e vou ver onde que dá. E aí o senhor começou a explicar ali o que que era, e que haveria um workshop para a gente participar, e assim, explicado, e tudo mais. Aí eu decidi participar do workshop, né? Foi gratuito, e lá no workshop o senhor explicou, assim, o que que era, né? A proposta do curso e tudo mais, a área de perícia, e tirou todas as dúvidas para a gente poder ingressar aí no curso. Ou seja, quando você assistiu o workshop, basicamente eu já te passei ali o que é a perícia e como que seria o teu futuro, mais ou menos por aí, parceira. Você deu para ter uma noção de que realmente não precisa de concurso público, que você pode se inscrever e atuar, mais ou menos essa linha? Ficou claro para você? Ficou claro. E isso foi o que mais me chamou a atenção, tipo, de não precisar fazer concurso público e que com o curso eu já poderia atuar, entendeu? O curso do Rio da Júlia Desperse. Então, isso me chamou a atenção. Aí foi aí que eu comecei. O curso do Rio da Júlia Desperse